O Atlético Mineiro segue buscando reforços no mercado e no vídeo de hoje... Sextou com novidade aqui na Rádio Cancha e a partir de agora vai ser assim, eu e você, olho no olho. E para comemorar essa data, essa novidade, esse começo no canal, comigo e você conversando olho no olho, não podia ser diferente, vídeo do galo, do Atlético Mineiro, uma das torcidas mais presentes aqui na Rádio Cancha. E hoje eu vou falar sobre Soteudo e Vergara, dois jogadores que podem pintar no galo, um em 2020 e outro em 2021. Mas antes de começar, já que estamos com essa novidade, vamos fazer o seguinte, se tu não é inscrito aqui do canal, desce um pouquinho a tela e clica no botão inscrever-se e te torna um inscrito aqui da Rádio Cancha. E também ativa o sininho de notificações para receber os próximos vídeos do galo aí no teu celular. Como eu te falei, é uma das torcidas mais presentes aqui na Rádio Cancha e vai ter muito mais vídeo de galo aqui. Então, te inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para receber os próximos vídeos de galo aqui do canal. Feito isso, vamos ao vídeo. E vamos começar falando sobre o Soteudo, que agora está muito próximo de deixar o Santos no futuro. A gente sabia da proposta do Al-Rilau, inclusive no último jogo do Santos pelo Campeonato Brasileiro. O próprio Kuka falou que era o último jogo do Soteudo, entrou de capitão, bateu o pênalti, mas não deve ser o último jogo dele com a camisa do Santos. Isso porque o Soteudo não quis ir para o Al-Rilau, então ele ficou no Santos. Porém, ele deve deixar o Santos daqui a um pouquinho de tempo. Porque o que acontece? O Santos, nessa semana, entrou em acordo com o Achipato, que foi o clube que vendeu o Soteudo para o Santos. E nesse acordo, o Achipato perdoou a dívida que tinha com o Santos. Era uma dívida alta e o Santos, inclusive, está proibido nesse momento de inscrever novos jogadores por causa dessa dívida. Eles entraram num acordo, o Santos teve a dívida perdoada e, além disso, o Achipato pagou uma grana que o Santos devia para o Soteudo, salário, coisa do tipo. E agora o Soteudo vira jogador novamente do Achipato, que tem 100% dos direitos do Soteudo. Porém, ele vai continuar jogando no Santos até o final da temporada. E depois, teoricamente, ele deve voltar para o time do Achipato. E aí, como o Achipato e Galo, não sei se vocês lembram, já tiveram um acordo para a negociação do Soteudo, começou um boato muito grande nas redes sociais, dizendo que Soteudo poderia parar no Galo em 2021. Porque em 2020, não tem como. Já fez os sete jogos pelo Campeonato Brasileiro e não poderia jogar pelo Galo a partir de agora. E aí o Jorge Nicola, da ESPN, canal no YouTube, trouxe a informação de que o Soteudo não iria para o Atlético Mineiro tão cedo. Porque ele conversou com o Alexandre Matos, que disse que não está pensando nisso nesse momento. Que ele pensa no presente, nas negociações de agora, nos jogadores que o Galo quer contratar agora. E não está pensando no futuro. Mas cá entre nós, duvido muito, se é papo de dirigente. Porque certamente ele está pensando no Soteudo. Porque é um jogador que agrada o São Paoli, é um jogador diferenciado, é um jogador sub-23, seleção venezuelana, que tem mercado no futebol europeu. É o tipo de jogador perfeito para o Atlético Mineiro, para o projeto Atlético Mineiro, para o projeto MRV. Então é perfeito e ele deve sim negociar com o Soteudo no futuro. Porém, só em 2021. Eu duvido muito que o Soteudo volte para o time do Ashpato. Isso não deve acontecer. O Ashpato fez essa movimentação para vender o Soteudo. E tem uma grande chance, uma chance considerável, desse time que vai receber o Soteudo 2021 ser o Galo. Se vai ser, a gente só vai saber no futuro. Não dá para saber porque não tem como prever o futuro. Mas o Ashpato deve sim negociar o Soteudo no futuro. Agora, um jogador que pode pintar em 2020 é o Vergara, do América de Cali. Meio campista, meio atacante. Joga pelos lados do campo. Ele joga como extremo esquerdo, porém ele é destro. Então ele joga cortando para dentro, como muitos jogadores jogam atualmente no futebol mundial. E joga também como meia, com um cara atrás, centroavante, se movimentando e caindo para os dois lados. O Vergara está sendo especulado no Galo, no Inter e no Grêmio. E os agentes do Vergara estão no Brasil, já estiveram em Porto Alegre, estão em Belo Horizonte também. Então eles estão negociando o Vergara. E há um boato muito grande da possibilidade do Vergara negociar com o Clube Atlético Mineiro. E no momento, essa negociação pode sim estar acontecendo. Porém, o Alexandre Matos até agora negou. Então pode acontecer apenas consultas nesse momento. Negociação até agora não tem nenhuma informação. Mas é um jogador de 24 anos de idade, que cabe no estilo de contratação do Galo. Muito habilidoso, que se encaixa perfeitamente no estilo do São Paulo. A minha dúvida é se ele tem nível para jogar no Galo. Porque uma coisa é jogar na América de Cali, jogar na Colômbia. Outra coisa é jogar nos principais times do futebol brasileiro. E que tem grandes pretensões e que, para mim, pelo menos, é o favorito para conquistar o título do Campeonato Brasileiro. É uma possibilidade. Eu tenho dúvida se esse cara tem nível para jogar no Galo. Ele é um bom jogador. Ele vem se destacando, mas num nível diferente. Ele conseguiu fazer um gol e dar uma assistência no jogo da América de Cali contra o Inter. Se vai conseguir repetir isso a nível Brasil, a gente não sabe. Mas eu quero saber de ti. O que tu acha? Eu sou Teudo Vem 2021, Vergara Vem 2020. Comenta aí embaixo, deixa teu like no vídeo. Dá teu comentário. Gostou do vídeo assim, gravado, eu e você, olho no olho. Deixa teu like no vídeo também, que é sempre muito importante. Até o próximo e tchau, tchau.